Sam I Am Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Reign of Kings Tô aqui com o Frost, fala Frost Farming King Falou, Mavran? Farming King é... perdeu tudo do King Não, nós não perdemos nada ainda, galera, ainda, estamos bem, estamos bem Será que tá Conquering ainda ou tá Conquered? Vamo ver Conquering ou Conquered? Como que tá? Conquered Será que eu consigo tirar agora tudo? É, agora dá pra tirar aí, véi Nice, aí tudo Sim Ah, bitch Ah, ah, ah Tem um cara querendo me matar aqui, véi Frost, corre Uh-huh, eu tô comendo São dois, são dois, corre Ah, fuck Vou ter que correr, véi Frost, corre, caraca Eu tô comendo, Sam Ué, eu falei pra andar junto, cara Falei pra andar junto Não escuta Puta que merda, cara Sobe, louco Tu tá onde? Só me fala, tu tá onde? Tu tá longe? Aí eu não vou resistir Eu vou deixar eles me matarem Eu tô debaixo da... Tô do lado da casa Eu vou morrer já O que, cara? Tô quase morrer Aí eu morri, véi Puta que me pariu Nem tenho cama, cara Eu tô inventário cheio, hein Que jogo merda, véi Que jogo merda, cara E aí, tá conseguindo? Meu inventário tá cheio, véi Cheio Saco isso, cara Quero que não é o cara que a gente mata Não Ele vai me matar Faz a guarda, cara Faz a guarda Não, não Não trabalha com o... O hatchet Não puder Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Nem córdia Sem dúvida Sem dúvida Minha dúvida É mesmo Laugue Si Laugue Laugue Não Tô É um saco Não dá pra trabalhar aqui nesse jogo, galera É um saco Se você chegar pra trollar, zoar Dá pra jogar de boa, mas Pra trabalhar, farmar, não dá Não dá Tá muito fraco esse jogo ainda Muito, muito fraco nesse sentido, cara Não compete com Rust De jeito nenhum De jeito nenhum, nenhum, nenhum Agora eu tô voltando Se eu chegar lá Por que que eu não fiz a porcaria Da minha cama? Só me explica Por que que eu não fiz A porcaria? O que que eu passou Que passou na minha cabeça de Besta que eu não fiz a minha cama Você também não fez, né? É um Porra esse jogo, velho Olha, eles vão pegar tudo agora, cara Uma hora farmando Tu volta aí Que que acontece se você morre Puta que te pariu, hein Ei, jogou lixo, cara Não é jogou lixo A galera que não sabe jogar Só quer ganhar sem farmar Só quer Achei ele Achei ele Tá descendo aqui Corre não, vagabundo Corre não Volta aqui, vagabundo Volta aqui Te mostrar como que é O vagabundo Volta aqui Vai querer se curar, eh Oh Fuuu Fuuu Toa muito fã Ei, come on, he killed me, come on, stop it, stop it, he killed me, he took my, my, my thing, stop it. Vai se meter, nossa puta que te pariu, velho. O que é o que me matou, stop it, não be a ass, mano. Mono do East. Vou te matar, seu vagabundo. O próximo tá voltando pra casa, hein. Tá direção às pedras. Vai, desgraça. Não vá, mano, ele me matou, ele pegou minhas coisas, mano. Vamos. Não seja uma ass. Obrigado. Peguei tudo de volta, Frost. Paralelo. Tá aqui um pouco pra baixo. O outro já veio se meter. Falei, parra, cara. Para com isso aí que ele me bateu, velho. Calma. Veio se meter na PQP, velho. Sabia que ele tava ali. Desgraçado. Tem alguém perto da nossa casa. Eu, eu tô vindo. Não. O cara é equipado. Ei, neighbor. Ei, neighbor. Ei, neighbor. Olha onde que tu morreu. Porque talvez ele não pegou tudo, hein. Ei, qual é o seu nome? Ei, qual é o seu nome, hein? Ah, ok, ok. Obrigado por me ajudar, cara. Essa é a nossa casa. Se você precisa de ajuda. Tô sangrando pra caramba, não entendi. Bugou, bugou. Ele não pegou tudo, hein, frota. Só pra te avisar. Procura as coisas. Não, não é. Você não vai me trollar não, né, palhaço? O que que ele tá fazendo? Aqui, tuas coisas. Porra, ó. Ei, eu não tenho meu machado de ferro. Pegou só tuas coisas, cara. Não sei onde que estão as minhas. Ó. Cadê as minhas coisas? Onde que eu morri? Morri por aqui, não foi? Tem uma sacolinha aqui. Será que é a minha? Não. Mas que filha da puta, né? Tem um bando de filha da puta, cara. Sério mesmo. Ah, você pegou... Tô sem machado, sem nada, velho. Perdi tudo que eu tinha. Peguei, tô com 2k de pedra aqui. Mas perdi todo o ferro, cara. Sacanagem, velho. O que os caras não trabalham e não deixa trabalhar, cara? O problema é esse. Vagabundo é foda. O que que tu deu pra ele? Ah, tem um bando de filha. Ah, tem um bando de filha. Não vai dar pra fechar, velho. Eu vou ter que subir de novo sem... Sem... Onde será que tá essa porcaria, hein, cara? Das minhas coisas. Esse aqui, o que que é? Não é? Pô, meu machado, minha picareta. Filha da puta mesmo, cara. Só servir pra ser xingado, né? Esse povo aí. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Bandido de merda. Bandido bom é bandido morto, cara. Igual aconteceu com esses dois palhaços. É, falta só servir do resto, tá, iniciar. Cara, calma já, calma já, calma já, velho. Calma, Frost, já. Faz a sua porque eu tô fudido aqui mesmo, não tem nada, né? Fechar essa porcaria aqui. Porra, perdi meu machado, agora eu tô fudido aqui. Flex. Flex. Fudido. 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 Eu tenho 25. Que esses vagabundo. Eu tenho 25. Eu tenho 25. Não, não, não. Não, não foi o piso de flex pra quê, velho? É cama normal. Cama de madeira. Que flex é esse, velho? Porra, aí, ó. O que que eles ganharam? Não ganharam porra nenhuma. E fizeram a gente perder, cara. Você precisa de flex, Sam, para o normal. Tá bom. Quanto flex de merda a gente precisa? Sete. Trinta só? Uhum. Eu tenho 25. Pegar mais um, mais um, mais flex, já era, velho. Desculpa. Esse cara, é fudido, eu odeio as pessoas assim. Por quê? Ele não pariu de falar. Deixa ele, mas é, é, não, mas é normal, eu encontrei com ele, quando ele encontra alguém, ele fala hello, porque ele não tem microfone. Olha lá, eles estão atacando ele, cara. Ele está correndo e atrapando. Deve ser aqueles dois palhaços. Contato de novo, essa bicha. Ele voltou? Voltou? Não, esse que ele... O vizinho? Ele foi morto. Uhum. Deixa ele, deixa quieto, deixa quieto, cara. Não, não, não. Deixa quieto, ele está trabalhando de boa, velho. Deixa quieto, cara. Não seja cuzão igual aqueles lá. Eu achei que estava... Que estava... Não estava trabalhando, mas está trabalhando de boa, velho. Deixa ele. Porra. A gente está com raiva desses cuzões aí? A gente vai virar cuzões igual eles? A gente brincou com ele alguma vez? Já chega, velho. Oh, mano... Ih, tem um deles, cara. Tem um desses palhaços, Frost. Está vendo? E os caras só entram para zoar, velho. Para jogar direito, não joga, cara. Nossa senhora! Mentalidade de retardado, velho. Quem entra para zoar, eu acho que palhaço. Retardado mesmo, cara. Eu falo mesmo. Se você entra para zoar, galera, você é um retardado. Retardado. Procura amigos aí, cara. Vai fazer alguma coisa na vida real. Esses caras que não têm amigos, cara. O que acontece é isso? O que acontece é isso? Nunca, nunca, nunca entrei para zoar. Nunca, nunca, nunca. Para que, velho? Para que tu vai entrar para zoar? Para que? Para que? Qual satisfação, cara? Hein? Qual satisfação com isso? Tem alguma satisfação com isso, velho? Se alguém souber, me explica, cara. Só me expliquem aí que eu estou perdidaço nesse mundo aí. Da zoação. Me expliquem. Para rir, como que é, cara? Rir dos outros que estão trabalhando? Como que é? Tipo, tu tá na rua aí, o cara tá lá, o cara tá no lixo aí, pra... Aí tu vai entrar na zoa aí e botar, sei lá, o quê? Um, um, um... Amarrar ele com uma corda e arrastar ele, velho? What the fuck? Tá trabalhando, velho. O que que tá mexendo com ele? Sorry, no speak English. Hablar espanhol. Si. Mais ou menos. Mais ou menos. Luan Crazy. Esse aqui só pode ser BR, cara. Quer ver? Vamos testar. Vamos testar, vamos testar. Tá vendo? Não falei, caralho! Eu não falei, velho! Ah, pega essa. BR, erro, erro, erro. Falei, cara? E aí, mano, beleza? Beleza, cara? Tão trabalhando aí, trabalhar vagabundo. Ele deve tá fazendo alguma merda, velho, tá vendo? Acabou de chegar, já a galera... E aí, wait! Oh, what the fuck? Tu confia no Rue Rue, cara? Pra chamar ele no clã? Nem fudendo, né, cara? Desculpa aí, galera. Mas não são todos. Eu sei que não são todos. Mas vocês sabem que a maioria é? É sim! Pode ser até ele que tava atacando a gente aqui, igual palhaça. Não foi? É, tô vendo um pelado aqui chegando ainda. Ou não? Não. Caraca, tu não fez madeira? Madeira? Não tá trazendo madeira pra gente fechar aqui? Não tá trazendo madeira pra gente fechar aqui? Não tá trazendo madeira pra gente fechar aqui? Tu fez a sua cama, já? Uhum. Então fala Rue Rue Rue. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar. Hoje foi tenso, hein? Hoje foi tenso. A gente se vê no próximo vídeo. Fala tchau, Frost. Tchau, tchau, meus amigos. Da se vida, né? Falou, abraço e seja feliz. Ué, ué, ué. Isso é isso, marines! Vamos pegar eles! Tchau, tchau, tchau.